Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa Mastercard Black. Será que está valendo a pena solicitar o cartão da Caixa Econômica? A versão Mastercard Black é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje 8 anos de canal Cartões de Crédito Alta Renda com você aqui pelo YouTube. Cartões de Crédito Alta Renda aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp Maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo Seja bem-vindo Só clicar no QR Code aqui vem com o nosso grupo Bem, o cartão Mastercard Black da Caixa você solicita nas agências da Caixa ou pelos correspondentes bancários Temos parceiro no canal também, o Zenio que solicita gerente da Caixa para vocês também e você pode também se dirigir os seus imagens da Caixa para solicitar com o seu gerente A renda mínima pode variar entre 10 e 15 mil dependendo da análise de crédito e também do score interno com a Caixa então é só para que você entenda que alguns aprovam com 10, com 15 mil para ficar claro para você O limite mínimo aprovado no cartão é desejado 15 mil reais ou seja, a Caixa tem um teto mínimo para aprovar o cartão com limite mínimo de 15 mil reais A anuidade do cartão é 12 parcelas 76 reais e 75 centavos e a pontuação do cartão é 2,1 pontos a cada dólar gasto Você também pode isentar a anuidade do cartão por gastos mensais que eu já vou explicar para vocês como que funciona e os adicionais eles tem a isenção de anuidade até 3 cartões totalmente gratuitos Alguns benefícios que o cartão Mastercard Black da Caixa tem que é o Mastercard Surpreenda Mastercard Airport você tem acesso a salas VIP do Mastercard com acesso ilimitado a sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos para portadores do cartão Mastercard Black Sala VIP Guarulhos como eu expliquei para vocês totalmente grátis para quem tem aí totalmente gratuito para quem tem o cartão Black Pricely Cities Concierge Mastercard Airport Concierge seguro garantia estendida proteção de compra proteção contra roubo em caixas eletrônicos Master seguro automóveis proteção de bagagem Master Seed Black inconveniências de viagens estes são alguns dos benefícios que o Mastercard Black da Caixa tem já o programa de fidelidade da Caixa você pode transferir para alguns parceiros TudoAzul Latam Pass Azul Fidelidade Smiles Latam Pass Tap Miles Go e Dots você pode isentar 50% ou 100% anuidade do cartão Black da Caixa se você gastar entre R$4.000 a R$7.999,99 você isenta 50% gastos iguais ou superiores a R$8.000 você isenta 100% anuidade do cartão Black da Caixa sobre adesão ao cashback da isenção da anuidade preste bem atenção cartões contratados a partir do dia 3 de abril de 2023 participam automaticamente cartões contratados antes do dia 3 de abril de 2023 adesão ao cashback da anuidade poderá ser realizada por meio da central de atendimento cartões Caixa 440104 tá certo? ou regiões metropolitanas 0800-34-0104 o cartão Black da Caixa tem dois acessos no Lounge Key o titular e os adicionais portadores do cartão só cadastrar no Mastercard Airport e vai ter dois acessos junto ao Lounge Key tá certo? o cartão pontua legal 2.1 por dólar gasto o spread é 4% o dólar praticado comercial o IOF de 2024 é 4.38 então ele tem acesso ilimitado a sala da Mastercard Black titular e os adicionais são três adicionais gratuitos você tem acesso a sala VIP da Mastercard Black ilimitado e tem dois acessos ao Lounge Key juntamente com o cartão com a pontuação de 2.1 transfere para parceiros legais que é a Latam, Azul, Smiles e TAP então acaba sendo interessante o cartão também a validade dos pontos cartões Black Caixa é 36 meses ou seja, 3 anos para você usar os benefícios da pontuação o cartão tem vários benefícios pela bandeira Mastercard Black acaba sendo interessante o cartão para poder usar no dia a dia principalmente pela isenção de anuidade para gastos a partir de 8 mil reais que é 100% e gastos a partir de 4 mil 50% da anuidade que é interessante também pelo que o cartão oferece se você conseguir bater 50% a anuidade ficaria 460 né 460 e 50 ou seja 38, 37 por mês não é uma anuidade cara pelo que ele oferece como dois acessos ao Lounge Key está lá no Mastercard Black ilimitado pontuação 2.1 programa de fidelidade bom né que é o Latam, Azul, Smiles, TAP então é interessante né tem aí a cartão virtual para bloqueio e desbloqueio cartões adicionais de graça tem o aplicativo próprio do cartão da caixa né você pode transferir os limites de outros cartões caixa para ele ou tirar dele para outros cartões acaba sendo interessante um cartão bem interessante para poder tê-lo caso você não consiga um melhor que o cartão caixa ele não é um cartão ruim tá então se torna um cartão interessante aí para quem busca começar com cartão bom o cartão caixa é um cartão bom principalmente se você tem profundidade e conhecimento sobre o TAP Miles Go que você pode usar estratégias do grupo Star Alliance para poder emitir passagens com milhas através do grupo Star Alliance pelo site TAP né e também parceiros Latam, Azul, Smiles que é interessante também com o cartão da Mastercard Black da caixa bem gente é um cartão legal é um cartão bom eu já tive foi um cartão que eu busquei muito a ter então no começo foi muito difícil ter esse cartão da caixa mas depois que eu consegui logicamente vieram outras melhores mas é um cartão interessante sim dá para trabalhar ele e começar a ter um cartão e usar para criar depois um outro relacionamento melhor e quem sabe pegar um outro cartão Black melhor que esse daqui da caixa mas de antemão vale a pena ter o cartão da caixa tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Adriana Silva um grande abraço Lúcio Flávio um grande abraço Wesley Santos um grande abraço Bruno Capitão Great um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus lúcio Flávio Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma